Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A Arena Sabiazinho recebe mega feirão de imóveis a partir de sexta-feira. Prefeitura lança edição 2023 do mutirão Dívida Zero. E ainda, a Prefeitura de Uberlândia abre hoje agendamentos online para início de novos cadastros em projetos habitacionais. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com o intuito de estimular o setor da habitação, promovendo oportunidades e qualidade de vida à população local, a Prefeitura de Uberlândia apoia a realização da primeira edição do Megacom. O evento será aberto nesta sexta às 19h e seguirá pelos dias 21 e 22 de outubro na Arena Sabiazinho, sempre com entrada gratuita. Realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a edição terá feira de negócios com quiosques comerciais, vendas de imóveis, financiamentos, seguros e serviços voltados para essa área. Palestras técnicas sobre mercado imobiliário, investimentos e construção civil, praça de alimentação, entre outros. No Mega Feirão, que tem como público-alvo interessados nos serviços oferecidos no evento, empresas do ramo da construção e estudantes, a Prefeitura de Uberlândia terá um lounge, onde serão mostradas soluções inovadoras para a construção civil. Nesse espaço, a gestão municipal também fará apresentação, por meio do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, de painel que sinaliza os pontos de maior desenvolvimento da cidade e a infraestrutura disponibilizada pela autarquia para ampliação habitacional. Prefeitura lança edição 2023 do mutirão Dívida Zero. O prefeito Odelmo Leão e o superintendente do PROCON Uberlândia lançaram oficialmente, na tarde da última quarta-feira, a edição 2023 do mutirão Dívida Zero. No encontro com a imprensa, realizada no Centro Administrativo Municipal, foram apresentadas as diretrizes para o evento que será realizado de 24 a 26 de outubro, na Arena Sabiazinho. Ao todo, 29 empresas e instituições oferecerão condições especiais de negociação, incluindo a Secretaria Municipal de Finanças, o DEMAI e a própria Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON Uberlândia. O prefeito Odelmo Leão reforçou a necessidade de as instituições presentes trabalharem com condições que realmente facilitem a vida do cidadão uberlandense. O mutirão foi instituído pelo Executivo em dezembro de 2022 e tem por objetivo ajudar os cidadãos a reestabelecerem o crédito e voltarem ao mercado de consumo por meio de negociação com credores. Em sua primeira edição, no ano passado, movimentou 8,7 milhões de reais, atendendo mais de 12 mil pessoas. Para participar do mutirão Dívida Zero 2023, os interessados devem se cadastrar na página oficial do evento, no portal da Prefeitura. O consumidor pode escolher o período do dia em que prefere ser atendido, se manhã ou tarde, em qualquer um dos três dias. Além disso, pode definir o interesse em negociar débitos junto a uma ou mais empresas que compõem a lista. Vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá, Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. A Prefeitura de Uberlândia abriu nesta segunda-feira o agendamento online exclusivo para novos cadastros, para que novos cadastros em projetos habitacionais de interesse social possam ser feitos presencialmente, com dia e horário marcados pela Secretaria Municipal de Habitação. Os novos cadastros são para quem pretende pleitear o direito de se tornar beneficiário de programas habitacionais que venham ser implementados na cidade. Para fazer o agendamento, basta acessar a opção Habitação no Portal Cidadão. Apenas por meio de agendamento online, é possível ser atendido pela Secretaria, que vai iniciar o recebimento de novos cadastros no próximo sábado. Nos dois primeiros dias, 21 e 22 de outubro, os agendamentos serão realizados durante a primeira edição do Megacom, na Arena Sabiazinho. A partir do dia 23 de outubro, o serviço será feito na Plataforma de Atendimento da Habitação, localizada no térreo do Bloco 2, do Centro Administrativo Municipal, com entrada pela Avenida Anselmo Alves dos Santos. Nesse local, já está em andamento, desde o último dia 9, a atualização cadastral para aqueles que também agendam o horário, pelo Portal Cidadão. A equipe de alto rendimento da Prefeitura de Berlândia, por meio da Futel, em parceria com o Praia Clube, garantiu vaga na etapa do Campeonato Estadual de Futsal Adulto Feminino. A classificação veio neste último fim de semana, após a Futel Praia Clube empatar com a Associação Esportiva Paulo Veloso pelo placar de 1x1 na última sexta-feira, e vencer a Associação Desportiva Bocaiúva por 4x1 ontem, pela semifinal da competição. Os jogos aconteceram no Poliesportivo Patrimônio. No início do mês, a Futel Praia Clube conquistou o título do Campeonato Mineiro de Futsal Adulto Feminino do Interior. O time foi campeão após vencer dois dos três jogos do quadrangular final da competição, contra a Associação Esportiva Futiminas de Nova Serrana por 3x1 e o Clube Bom Pastor de Juiz de Fora, também pelo mesmo placar. A derrota foi contra a Associação Desportiva Bocaiúva pelo placar de 6x1. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Sandra Ribeiro. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.